Meus amigos, inscritos e não inscritos, nós vamos ver essa aula, vamos falar sobre conjuntos. Como eu sempre faço nas minhas aulas, eu começo a falar do conceito, porque o conceito é a informação inicial do assunto que você vai fazer, vai comentar, vai articular, vai mostrar, vai simular e nessa aula nós vamos ter questões de concurso, como eu sempre faço. O professor Paulo Lacerda, ele sempre começa dando conceitos sobre os assuntos e ele vai vincular na aula. Então nós temos diversas questões, temos intervalo, temos conjuntos numéricos, conjuntos naturais, conjuntos inteiros, conjuntos racionais, entendeu? E tropas de concurso, de vestibulares, de faculdade, que caiu na PUC, que caiu em outros lugares. Então pessoal, vamos começar com o conceito, tá legal? Então vamos ver o conceito. Folha 1, conjuntos. Vamos lá? Vamos começar a aprender tudo sobre conjuntos. Vocês não vão precisar ir mais em site nenhum buscar. Acabou. Olha aqui, conceito. A noção matemática de conjuntos são primitivos. Tem um Rzinho aqui, ó. Tem um Rzinho aqui, porque na impressão saiu errado. Com o conceito primitivo, podemos dizer um agrupamento, uma coleção de coisas ou objetos definidos. O conjunto, na verdade, o conceito dele é meio arbitrário, tá certo? Por isso que diz a noção matemática de conjuntos são primitivos. Quero dizer, não tem uma ideia geral, mas dá para a gente falar que é um agrupamento, uma coleção de coisas ou objetos definidos, tá legal? Quais são os exemplos? Conjunto dos meses do ano. É uma informação sobre o conjunto. Por quê? Tem aquele janeiro, fevereiro, março, abril, março, julho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Conjunto dos dias da semana. Semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Conjunto dos números inteiros, etc. Outros tipos de conjunto. Vamos para a página 2 e ver o que é elemento de um conjunto, ok? Meus amigos, continuam nossa aula. Como eu falei, elementos de um conjunto. Conjunto, folha 2, tá certo? Elementos de um conjunto. Por enumeração. Por enumeração. Primeiro, por enumeração. Que é citar ou descrever o conjunto. Exemplo. Conjunto das vogais. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Então, esse é o conjunto das vogais. Esse tipo de enumeração, você vai colocar a informação dentro de chaves separado por vírgula. Tá legal? Vamos ver agora o número 2. Que é por meio de propriedade. Olha aqui, galera. Folha 3. Tópico número 2. Por meio de uma propriedade. Então, eu vou dar um exemplo aqui. O seguinte. O conjunto X tal que... Temos que aprender a ler. Essa simbologia aqui. X é tal que... X pertence a N. N é os conjuntos naturais. E... Esse símbolo é E. X é maior do que 2. E X é menor do que 5. Tá vendo? O biquinho fica aqui informando que é menor. E quando está na abertura, ele é maior. Então, X é maior do que 2. E menor do que 5. Quem é ele? Quem é ele? Logo. Logo. O conjunto A é igual a 3 e 4. Por quê? X é maior que 2. 3. E é menor do que 5. 4. O conjunto dos naturais, ele começa em 0 e vai infinitamente. Ele é o conjunto infinito. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, e vai embora direto. Então, 3 e o 4 faz parte dos conjuntos naturais. Pertinência. O que é pertinência? Pertinência, galera, é o seguinte. É quando o elemento está dentro do conjunto, separado por vírgula. Então, por exemplo, por exemplo, dado o conjunto A igual a 2, 4, 6, e 8, 2, pertence. Esse símbolo é de pertence. Pertence a A. Porque ele está dentro do conjunto A, entre chaves e separado por vírgula. Então, ele é elemento desse conjunto. Ele faz parte desse conjunto. Então, ele pertence a esse conjunto. Está legal? O 5. O 5 não pertence, não pertence a A. Por quê? Ele não está dentro do conjunto, entre chaves e separado por vírgula. Então, o 5 não pertence. Não pertence. Está vendo? Esse é o símbolo de pertence. E esse é o símbolo de não pertence. O 2 pertence a A, porque ele está entre chaves e separado por vírgula. E o 5 não pertence a A, porque ele não faz parte da composição do conjunto. Está legal, pessoal? Vamos nessa. Vamos ver a relação de inclusão. Meus amigos, vamos ver a folha 4. E vamos falar da relação de inclusão. Nós falamos da pertinência, que é quando o elemento está dentro de um conjunto, entre chaves e separado por vírgula. Aqui é a relação de inclusão. O que é isso? É uma relação entre conjuntos. Então, é a relação entre dois conjuntos e utilizaremos o símbolo está contido, que é esse aqui. Está vendo? E não está contido. Quando eu nego a informação. Para um conjunto, está contido em outro conjunto, ele tem que ter todos os seus elementos dentro daquele outro conjunto, que pode ser ele mesmo ou um conjunto maior que ele. Está legal? Então, eu dei exemplo aqui. A igual a 1, 2, 3, 4. B igual a 2, 4, 6, 8. E C igual a 1, 2, 3, 4, 5. Repare. O A está contido em C. Porque todos os elementos de A estão dentro de C. Quando o A é 1, 2, 3, 4. O C é 1, 2, 3, 4, 5. Então, o C é maior que o A e todos os elementos de A estão dentro de C. Então, o A está contido em C. B não está contido em A. Realmente, os elementos de B não estão dentro do conjunto A. Então, ele não está contido. Aí, você nega a informação. Você nega. Está legal? Você nega. Agora, B não está contido em C. Olha, o 2 do B tem aqui. O 4 do B tem aqui. Mas, o 6 não está aqui. Nem o 8 não está aqui. Então, o B não está contido em C. Só está contido, pessoal, quando todos os elementos de um conjunto estiver dentro do outro. Aí, ele vai estar contido neste outro. C contém A. O que é isso contém? Contém é quando o conjunto maior tem todos os elementos do conjunto menor. Então, repara que o C tem o 1, tem o 2, tem o 3, tem o 4. 1, 2, 3, 4. Então, ele contém o conjunto A. Ele é maior que o conjunto A e contém o conjunto A porque todos os elementos de C têm também os elementos do conjunto A. Então, contém é isso. Se não fosse, seria... Não contém. Sempre vai verificar da esquerda... Da esquerda... Da esquerda... Para a direita. Sempre olhando o primeiro conjunto. Da esquerda para a direita. Está certo? Você sempre vai olhar daqui para cá... Daqui para cá... Daqui para cá... Daqui para cá... Está legal, galera? Vamos ver... O que vem a ser... Conjunto vazio. Vamos nessa? Vamos na folha 5... Para a gente continuar a nossa aula. Vamos lá. Meu amigo, folha 5... Dando continuidade à nossa aula. E dando uma repassada nos conceitos de conjuntos. Olha só. Que vem a ser o conjunto vazio. O conjunto vazio é o conjunto que não possui elementos. Não tem elementos. Como é que a gente indica com o símbolo? O conjunto vazio é um zerinho cortado, que é o símbolo. Está vendo? Ou duas chaves vazias, sem nada dentro. Esse é o conjunto vazio. Quem é o conjunto unitário? É o conjunto formado por um só elemento. Então, eu vou ter aqui. Conjunto cujo único elemento é 1. Indicação, né? Conjunto cujo único elemento é 0. Conjunto cujo único elemento é A. E... Conjunto cujo único elemento é C. Está ok? Então, o conjunto unitário só tem um elemento. Conjunto vazio não tem elemento. A indicação é 0 portado ou duas chaves vazias. Está legal, pessoal? Vamos seguir? Vamos nessa. Vamos ver a igualdade de conjuntos. Nós aqui estamos dando um banho. Novamente, falando de aula de conjuntos. Como eu vi exponencial, vi equação semelho grau, vi regra de 3, vi matrizes. Vocês podem entrar no canal, se inscrevam e olhem todos os nossos vídeos. Valeu, galera? Um abraço. Vamos continuar. Meus amigos, folha 6. Mais uma folhinha para a gente ver conceitos, informações, simbologia do conceito. Conjunto. Olha só, a letra é igualdade de conjuntos. O que que quer dizer igualdade de conjuntos? Novamente, eu coloco o conceito para verbalizar bem as informações. Dois conjuntos são iguais quando possuem os mesmos elementos. Voltou um E aqui. Elementos. Está bom? Observação importante. Não há problema a ordem dos elementos. Então, pode estar 1, 2, 3, 3, 2, 1. 1, 3, 2. Pode mudar do jeito que quiser. Não há problema a ordem dos elementos. Nem repetição dos elementos. Se eu tiver assim, 1, 2, 3 e o outro, 1, 1, 2, 2, 3, é iguais. 1, 1, 2, 3. 1, 1, 2, 2, 3, também são iguais. Não importa a repetição dos elementos. Isso é um conceito importantíssimo, hein, galera? Muita gente sabe e muita gente não sabe. Olha só. Exemplos. Conjunto 1, 2, 3. Ó, conjunto 2, 1, 3. Eles estão fora de ordem, mas eles são iguais? Sim, eles são iguais. B, D, E, E, D, B. São iguais? Também são iguais. Agora, 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6. São diferentes. Claro, até porque o primeiro conjunto tem o 8. E o segundo não tem, tá certo? O que eu falei para vocês é o seguinte. Eu vou colocar aqui, ó. Conjunto 1, 2, 3. Ó, o conjunto 1, 2, 3 é igual ao conjunto 1, 2, 2, 3. Tá vendo? Ele repetiu 2 aqui. Mas não tem problema repetição dos elementos. Tá legal, pessoal? Valeu? Vamos dar continuidade? Vamos falar de subconjuntos. Importantíssimo. Valeu? Vamos nessa. Meus amigos, folha 7. Folha 7. Subconjuntos. Tá certo? Subconjuntos. Letra F, subconjuntos. Conceito de subconjuntos. Dois conjuntos. C e D. O conjunto C é subconjunto de D. Se somente C, todos os elementos de C, de C, são também elementos de B. Então, se um conjunto C tiver todos os elementos dentro do conjunto B, ele é um subconjunto de B e ele está contido em B. Então, olha só, a relação de estar contido e não estar contido, como nós vimos na folha anterior, nas folhas anteriores do nosso curso aqui, é quando todos os elementos dele estão dentro do maior. Ou pode ser ele mesmo. O conjunto pode estar contido dentro dele mesmo, porque todos os elementos dele estão no mesmo conjunto que é ele. Então, logo, se C é subconjunto de D, então C está contido em D. Exemplo, dados os conjuntos A igual a 1, 2 e B igual a 0, 1, 2, 3, 4. O A, que é 1, 2, ele fica dentro da bola de B. Isso é um diagrama. Está vendo? Ó, 1, 2 é o A. O B também é 1, 2. Então, ele está dentro dessa bola maior. E 0, 3, 4 não é de A. Não pertence a A. Então, o 0, 3, 4 pertence a B. 0, 3, 4, mas não pertence a A. Então, o A está contido no conjunto B. Por isso que eu fiz essa bola colorida, mostrando que o A em branco, ele está dentro do conjunto B. Logo, todos os elementos dele participam da construção do conjunto B. Logo, o conjunto A está contido em B. Está legal, galera? Vamos outra? Vamos nessa. Bom, pessoal, vamos ver agora as propriedades da inclusão. Isso é importante. Tá? É importante. O conjunto vazio, que é visto por 0, cortado, ou duas chaves vazias, está no conjunto A. O conjunto vazio está em todos os conjuntos. Ele está contido em todos os conjuntos. Ele faz parte de todos os conjuntos. Então, vamos ver aqui. Qualquer conjunto é subconjunto dele mesmo. Quer dizer, um conjunto 1, 2, 3, 4, em relação ao conjunto 1, 2, 3, 4, eles são iguais. Então, ele está contido dentro dele, porque todos os elementos dele estão contidos em todos os elementos dele. Então, se eu tenho, olha aqui, A, 1, 2, 3, então, A está contido em A. Está certo? Então, 1, 2, 3, está contido em 1, 2, 3. Então, olha só. Dado três conjuntos. B, C, D, B, C, D, se B está contido em D, então B está contido em D. É uma relação que você chega a essa conclusão. Está legal? Vamos ver agora. Conjunto das partes. Meus amigos, olha só. Conjunto das partes é importante. De um conjunto. Folha 9. Como é que eu faço para achar o conjunto das partes de um conjunto? Pegamos todos os subconjuntos do conjunto dado, incluindo o vazio, conjunto vazio, tem que incluir ele, e o próprio conjunto. Também é importante. Então, repare. O conjunto 0, 1, 2, quais são os conjuntos das partes dele? O vazio, o 0, o 1, o 2. Depois, 0, 1, 0, 2. 1, 2, e ele mesmo, ele próprio. 0, 1, 2. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Está vendo? 3, 6, 8. São 8. Então, diz o seguinte, observação importante. Para saber quantas partes iremos montar, pegamos 2 elevado a N. Como o conjunto acima tem 3 elementos, logo o total das partes é igual a 8. Então, por exemplo, eu tenho 1, 2, 3 elementos. 2 elevado vai ficar 2 elevado à terceira. 2 elevado à terceira é 2 vezes 2, vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Quantos elementos o conjunto das partes vai ter que ter? Vai ter que ter 8. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Incluindo o vazio e ele próprio. Está ok, galera? Isso é o conjunto das partes, pessoal. Bem explicadinho para vocês. Se cair em uma prova, já sabe como é que é. Eleva a terceira. Se você tiver 5 elementos, vai ser 2 elevado à quinta. Vai ter 32. 32 partes que você vai ter que pegar. Está vendo? Está ok? Falou, pessoal? Vamos outra. Vamos lá. Vamos ver as operações com o conjunto. União, reunião, essas coisas todas. Vamos nessa. Vamos na folha 10. Está ok? Vamos, minha galera. Estou muito feliz por vocês estarem aqui assistindo essa aula. Hoje, o Paulo Azera está muito feliz. Quem caiu aqui de paraquedas, ainda não se inscreveu no canal. É importantíssimo, galera. Você dá um likezinho, uma mãozinha para cima. Positivo. E botar um comentário lá embaixo. Comentário. Bota lá. Aula top. Muito boa. Muito educativa. Show. Top 10. Dá uma força para o canal. Falou, galera? Eu estou aqui me esforçando para ajudar a todo mundo que não tem condições de pagar um curso de matemática. É importantíssimo, pessoal. É importantíssimo. Está ok? Então, vamos lá. Operações com conjuntos. Letra I. Dá uma H, agora é I. I. Ponto 1. União ou reunião. União ou reunião. Os elementos do conjunto. Então, é a reunião dos elementos dos conjuntos. Sendo A e B, indica-se A união B. Está vendo? Então, como é que você fala? A união B é o conjunto do X tal que... Tem que aprender a ler a linguagem matemática. Conjunto do X tal que... X pertence a A. Ou pode ser o O. Pode ser isso aqui. O chapéuzinho para cima. Aqui pode cair um O. Aqui assim. Ou pode cair esse aqui. X pertence a B. Então, a união de A e B. Ou X pertence a A. Ou X pertence a B. Ou melhor, junta todo mundo. Está certo? Então, por exemplo. Eu tenho o conjunto A, 1, 2, 3, 4. Conjunto B, 2, 3, 4, 5. Qual a união de A com B? É todos os elementos de A, mais os elementos de B. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pega todos os elementos de A, mais esse elemento de B, que não está em A. B, união C, 12 elementos de B, mais esse elemento de C, que não estava em B. Junta todo mundo. Logo, podemos dizer. Olha a conclusão linda que a gente chega. Que A, união com A, é igual a A. Claro. Se A é igual a 1, 2, 3, se eu unir com A, 1, 2, 3, a conclusão vai dar 1, 2, 3. Letra B, vazio, união com A, igual a A. Claro, se o conjunto é vazio e não tem elemento, união com A vai dar o próprio A. A união com B é igual a B união com A. Então, na união ou reunião de conjunto, vale a propriedade comutativa. A união com B é igual a B união com C. E vale a propriedade associativa. Se eu pegar primeiro A união com B e depois unir com C, é a mesma coisa que eu pegar B unir com C e depois o resultado unir com A. Está certo? Então, na união, reunião de conjunto, conclusão nossa, e da matemática, claro, é, tem as propriedades comutativa e associativa. Está ok? Vamos outra? Vamos ver interseção de conjunto. Nós vimos união, que é o item I1. Agora, nós vamos ver o item I2, interseção de conjunto. Vamos lá? Meus amigos, folha 11. Folha 11, interseção de conjunto. Vamos ver o que significa interseção de conjunto. Então, vamos falar em linguagem matemática, meus amigos. Olha, é importantíssimo aprender a ler o simbologismo de conjunto na matemática. A interseção B é igual ao conjunto do X, tal que X pertence a A e esse chapéuzinho é a mesma coisa que E. E, tá bom? E, X pertence a B. Então, X pertence a A e X pertence a B. Então, o conjunto formado vai ser o quê? A junção dos elementos que tem em A e que tem em B ao mesmo tempo. Então, repara. Conjunto 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. A interseção B. Você vê o A tem o 2, o B tem o 2. O A tem o 3, o B tem o 3. O A tem o 4, o B tem o 4. Então, a interseção de A com o B são os elementos comuns aos dois. A A e a B. Então, 2, 3 e 4. B, interseção C. É todos os elementos que tem em B e C ao mesmo tempo. É o 2, é o 3 e é o 4. Ó, 2, 2 não. 2 não tem no C. Errei. 3, 4 e 5. O 6 não tem nem o 2 não tem. Então, não reta na interseção. Então, aqui, ó. Matamos esses dois. A interseção C. São elementos que tem A e C ao mesmo tempo. Então, repara. O 3 tem, está aqui. O 4 tem, está aqui. Ó, o 4 tem, está aqui. Eu rebotei lá no outro lado, não tem nada a ver. Então, o 3 e o 4 é comum aos dois conjuntos. Então, a interseção de A com o C é o conjunto 3, 4. Tá bom, galera? Valeu? Vamos outra. Vamos ver agora a conclusão com as propriedades. Valeu? Continuando aqui, pessoal. Vamos ver. Conclusão. Logo podemos dizer como propriedades. Propriedade da interseção. Ó, A. Um conjunto A com a interseção com ele mesmo, dá ele mesmo. Então, A interseção com A é igual a A. A interseção com o conjunto universo, que é um conjunto bem maior do que seria o A. A interseção com o universo vai dar A também. Por quê? Porque só vai valer os elementos do conjunto universo que forem iguais a A. Então, vai dar A mesmo, né? Exercício de aplicação. Então, dados A, B, C, D e E, B, D, E, F, C, F, G, H. A interseção B. A interseção B é D e A. Por quê? D tem A, D tem B. E tem A, E tem B. Tá vendo? Então, a interseção entre A e a interseção B é igual a D e E. Agora, B menos C. Quem é B menos C? É o conjunto de diferenças. É tudo que tem B e não tem C. Tudo B menos C. É tudo que tem B e não tem C. Então, repara. D tem B, não tem C. E tem B, não tem C. Então, qual é a diferença entre B menos C? D e E. B interseção C. O único elemento que tem B e C ao mesmo tempo é o F. Então, conjunto cujo elemento é F. E aqui, eu dei a união, que não tem nada a ver com a interseção, mas nós já vimos. União ou reunião de conjunto. Botei para dar uma diferenciação entre interseção e união. A união é a junção de todos os elementos dos dois conjuntos. A união B é tudo que tem A, mas tudo que tem B, que é o F. Então, ficou A, B, C, D, E, F. Valeu, galera? Está certo? Vamos fazer mais exercícios de aplicação na folha 13. Esta aqui é a folha 12. Valeu, galera? Vamos nessa? Meus amigos, exercício de aplicação. Está certo? E ele deu aqui, olha o conjunto. Presta atenção. Dados os conjuntos. A igual a x pertence a n, tal que x é maior que zero e menor que 4. B. x pertence a n, tal que x é maior ou igual, está vendo? Igualzinho aqui, igual, igual a 1 e menor que 5. Está certo? E quem é o C? Voltou o C aqui, olha. O C é igual a x pertence a n, aos naturais, tal que x é maior do que zero e x é menor ou igual a 3. Está certo? Então, repara bem. Está aqui embaixo, olha. Está até aqui embaixo. Eu pensei que não tivesse. Calcule fazendo os diagramas em intervalos. Olha. Quer fazer A união com B. Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é fazer aqui uma reta. Olha. Vou fazer uma reta aqui. A. Vou fazer o A primeiro. Vou fazer aqui uma bolinha. Vou botar o zero. E aqui vou continuar. Vou botar uma bolinha aberta e botar o 4. Por que isso, pessoal? Olha. Interpreta com calma. Repara. No A, x é maior do que zero, mas não é zero. Então, a bolinha não pode ficar fechada. Tem que ficar aberta. X é maior do que zero e menor que 4. Então, ele não chega a ser 4. Ele vai ficar aqui. As bolinhas ficam abertas. O intervalo fica aberto. Quando acontece isso, é porque ele não é igual. Está entendendo? Vamos ver o B. Na verdade, quem é o A? Quem é o A? O A é 1, 2, 3. O A é 1, 2, 3. Vamos ver o B. Vamos ver o B. O A é 1, 2, 3. 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 Está vendo? E aberto em 5. Agora, eu vou até lá o finalzinho. Está vendo? Porque no B, o B é o quê? É X perdizental que X é maior do que 1. Maior ou igual a 1. X é maior ou igual a 1. Então, é fechada a bolinha do intervalo. O 1 participa. Porque o B é 1, 2, 3, 4. Então, ele não chega a ser 5. Então, a bolinha é aberta. Então, ele está aqui no intervalo entre 1, 2, 3, 4. Não pega o 5. Não pega o 5. Ele quer a união. Quem é a união? Esse é o B. O B. Quem é a união? A união. Isso fazendo no intervalo. Para a gente aprender a trabalhar com intervalo. De A união com B. A união com B vai ser quem? A aberta em zero. Porque o zero não participa. Não entra aqui nem aqui. E ele é aberto em 5. Por quê? Porque o 5 não participa. Mas o resto todo participa. Por quê? Porque 1, 2, 3 e 4 é a junção, a união entre A e B. Então, aqui eu vou ter que botar aqui as pestanazinhas, preenchendo esse intervalo aqui. Então, A união com B, A união com B, é igual a aberto, quando o conselho está para fora, é aberto. Está aberto em zero, quer dizer, ele não participa. E aberto em 5. Também o 5 não participa. Está vendo? Ou, eu posso usar parênteses para dizer que é aberto. Aberto em zero e aberto em 5. Está vendo? Pode ser um dos dois. Está legal? Agora, vamos ver. Olha lá. Vamos ver aqui. B interseção com C. Então, vamos pegar o B, vamos representar no gráfico. O B, eu já tinha feito lá em cima. O B, ele é fechado em 1. Fechado em 1. E ele é aberto em 5. Por quê? O 5 não participa do conjunto B. Então, a bolinha é aberta. Está vendo? Ó. Aí, eu vou puxar aqui a setinha até aqui. Aqui fica os elementos de B, que é 1, 2, 3, 4. O 1 entra. Por isso que a bolinha está cheia. Entendeu? Quem é o C? Quem é o C? Vamos botar o C aqui, ó. Vamos botar o C. Vamos botar o C. O C. Aqui é B. Aqui é C. Está vendo? O C. Aberto em zero. E fechado em 3. Fechado em 3. Então, quem é a interseção entre B e C? Quem é a interseção entre B e C? B, interseção entre C. Ora. Vai ser fechado em 1. Porque, ó. Se você projetar para cá, você vai ver que o 1, ele tanto tem no B, como ele tem no C. Então, ele também é fechado em 1. Está vendo? E ele também é fechado em 3. Porque, olha. Ele está aqui. Então, ele está no C e no B. Ó. Está vendo? Então, é fechado também em 3. Olha que lindeza, pessoal. Então, quem é B e interseção C? É igual colchete fechado em 1. Porque o 1 participa da interseção. E fechado em 3. Porque 3 também participa da interseção. Então, quais são os elementos da interseção? Na verdade, se eu fosse escrever aqui. Se eu fosse escrever, seria 1, 2 e 3. Está vendo? 1, 2 e 3. Seria a interseção. Em termos de colchetes de linguagem matemática de intervalos, eu tenho que fazer o colchete. Está vendo? Aqui é colchete fechado. Então, 1 participa, o 3 participa. E o 2 que está no meio também participa. Isso é um intervalo. Está ok, pessoal? Muito boa essa linguagem matemática. Está bom? Vamos para outra. Vamos ver questão de concurso agora. Vamos ver questão de concurso, como eu sempre faço em todas as minhas aulas. Eu caço questão de concurso. Ah, mas conjunto não cai concurso. Claro que cai muita coisa. Vamos ver. Vamos lá. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo. Obrigado por vocês estarem comigo até agora. Assiste o meu canal, galera. Dê uma força no canal. Fala com os amigos, fala com os parentes mais próximos. Amigo. Amigo mesmo. Não é aquele que finge que é amigo, não. Está bom? Para dar uma força aí para o canal. Está bom, meu amigo? Vamos continuar? Vamos nessa. Vamos brincar de aprender com a matemática do professor Lacerda. Valeu? Vamos nessa. Vamos nessa. E aí, o FMT tem duas origens. Nós vamos buscar. A Faculdade Madre Itaís tem como missão promover o desenvolvimento educacional. e essa Fundação de Medicina Tropical, ela coordena o grupo de Medicina Tropical da Rede Universidade de Medicina Tropical. Então, esse FMT aqui, a gente achou duas origens para ele, entendeu? Mas pode ser a Fundação de Medicina Tropical ou pode ser a Faculdade Madre Itaís, né? Essa faculdade tem a missão de promover o desenvolvimento educacional. Olha só, pessoal. Ele fala aqui, dois intervalos, A menos 2, 1 e B, 0, fechado em 0 e fechado em 2. Então, A e B, então, A, B, quer dizer, vamos ver aqui, A, B é A, interseção B. Primeiro, A, interseção B e A, união B, salvo. Então, ele quer saber a resposta de A, interseção B e A, união B. Vamos fazer aqui, ó, o intervalo. Vamos fazer o intervalo? Aqui é o A, ele é aberto em menos 2 e aberto em 1. Ó, aberto em menos 2 e aberto em 1, tá? Vamos ver agora o B. O B, ele é... Fechado em 0... E... Fechado em 2. Então, a bolinha tem que estar fechada, tá? Coberta, cheia. A outra tá louca. Quando ela tá, a bolinha não tá fechada, é porque ele é aberto, tá? E aqui, eu tenho o A e o B. Ele quer A, interseção B. Quem é A, interseção B? Ó, então, eu vou fazer aqui, ó, o intervalo. Ele quer A, interseção B. Quem é A, interseção B? Vai ser, ó, 0 coberto aqui, 0 e 1 aberto aqui. Ó, o intervalo que vai sobrar é esse aqui, ó. É fechado em 0, aberto em 1. Porque o 1 não participa. A interseção tem que pegar os elementos de 1 e o outro ao mesmo tempo. O A, ó, ele pega, ele passa pelo 0, tá vendo? Então, ele tem o 0 no conjunto também. Então, a partir do B, que é 0 fechado, já começa a contar. Então, aqui, eu já sei que ele é fechado em 0. Fechado em 0. E é aberto em 1. Se ele é aberto em 1, ele é pra fora, ó, aberto em 1. Por quê? Porque ele vem até aqui. Quando chega aqui, ó, o 1 não entra. Então, esse intervalo aqui é que é a interseção. Que é o intervalo que tanto em A, ó, tanto em A como em B, são idênticos. E, então, elementos de um e de outro. E, então, eles são, a interseção é fechada em 0 e aberta em 1. E a união? A união B. A união B, vamos traçar aqui, ó. Eu vou começar aqui, ó, 0 menos 2. Aí, pega todo esse conjunto A aqui, ó, todo esse conjunto A, pega o B, vem pelo B, pega os elementos do B também. Vem até o 2, que é fechado em B. Porque aí você vai juntar todos os elementos. Desde o ponto vazio do A, que é menos 2, a partir dele, pega todos os elementos de A. Depois entra nesse aqui, que é a interseção, que é A e B também, pega. E depois acabou o A, mas continua no B aqui, ó. Continua no B, ó. Então, ele é, o quê? Ele é aberto em menos 2 e fechado em 2. Tá vendo? Simples, público e notório. Qual é a resposta? Letra B, pessoal, ó. Fechado em 0, aberto em 1. Aberto em menos 2, fechado em 2. Tá vendo? Então, a letra B é a correta e a letra B. Tá bom? Valeu? Vamos lá? Vamos ver outra questão. Meus amigos, outra questão de concurso sobre conjunto. Foi aquilo que eu falei. Concurso também cai conjuntos. Ó, PUC do Paraná. O que é que ele fala? Sendo N o conjunto dos números naturais, temos que A é X pertencente a N, tal que X é maior que 2 e menor que 10. E B, X pertence a N, tal que X é maior ou igual a 5. Então, B menos A é... Quem é B menos A? B menos A é tudo que pertence a B e não pertence a A. Então, vamos ver primeiro quais são os conjuntos. O A seria X é maior que 2. Está vendo? X é maior, pertence a N. E X é maior que 2 e menor do que 10. Então, X vai ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Está vendo? E quem é o B? O B vai ser X maior ou igual a 5. Então, B vai ser 5, igual ou maior que 5, 6, 7, 8, 9, 10 indefinidamente. Ele é infinito. Está vendo? Quem é B? Ele quer B menos A. Ele quer B menos A. B menos A que ele quer. Então, é tudo que pertence a B e não pertence a A. Tudo que pertence a B e não pertence a A. Então, vamos traçar o conjunto A. Quem é o A? O A igual... Zero, que bolinha aberta. No 2, porque o 2 não participa do conjunto A. Aí, ele vai até o 10. Só que o 10 é aberto, que também não participa. Ele é menor do que 10. Ele não chega a ser a 10. Então, bolinha aberta para ele. Significa que o 10 não está entrando. Tá? Quem é o B? Quem é o B? O B vai ser... O 5, que ele é maior do que 5. Então, se ele é... O B é maior do que 5. Então, ou igual. Maior ou igual. Então, o 5 entra. O 5 entra. O 5 entra com bolinha fechada, porque o 5 participa. E ele vai até ao infinito, porque ele é infinito. Quem é A? Quem é B menos A? B menos A. B menos A. é todo x pertencente a N. que é igual ou maior do que 10. X. O conjunto de B menos A. É igual ao x, tal que x pertence a N. E x. Isso aqui é E. E x é maior ou igual a 10. Tá vendo? Letra C. C. X pertence a N, tal que x é maior do que ou igual a 10. Esta é a resposta. De 10 em diante, são todos os elementos que têm em B e não têm em A. B menos A são os elementos. Todos os elementos que têm em A e não têm em B. Está ok, galera? Então, a resposta é a letra C. Letra C. Letra C. x pertence a N, tal que x é maior ou igual a 10. Tá ok? Diferença de conjuntos que nós não vimos, mas eu estou mostrando a questão que caiu na PUC do Paraná. E já expliquei o que é a diferença de conjunto. É mais um aprendizado para a gente. Tá ok? É tudo que não pertence ao conjunto e não pertence ao outro. Então, B menos A é tudo que pertence a B e não pertence a A. Tá legal? Fechou? Se não entendeu, volta de novo o vídeo. Escuta a explicação de novo, que aí a gente vai entendendo. Tá bom? Valeu? Vamos em outra. Vamos ver agora a questão da MATE de São Paulo. Também questão de concurso. Meus amigos, folha 16, folha 16, questão de concurso, outra questão, da MATE de São Paulo. O que que vem a ser a MATE? A MATE é uma universidade presbiteriana. Tá certo? A MATE. E a ensino, ela tem um ensino superior privado, filantrópica e confissional do Brasil. A MATE. Ela é tradição e pioneirismo na educação. MAC, São Paulo, universidade presbiteriana, ensino superior privado, filantrópica e confissional do Brasil. Tradição e pioneirismo na educação. Ela deu esta questão aqui. Que, olha aqui, se temos um intervalo fechado em 3 e fechado em 4, em R, quer dizer, nos reais, é correto afirmar e escrever que 3 quartos, 3 e 4, conjunto 3 e 4, é igual ao conjunto fechado 3 e 4. Está vendo? Não é. Não é. B. C. 3 e 4 pertence ao conjunto 3 e 4. Também não é. C. C. 3 e 4, conjunto 3 e 4, está contido no intervalo fechado. 3 e 4, realmente, aqui é de conjunto para conjunto, então não pode ser igual. Aqui pertence, não trabalha com conjunto com conjunto. Seria elemento, se fosse um elemento para um conjunto. A letra C, sim, é ela, porque o conjunto 3 e 4, está contido, quer dizer, todos os elementos dele, está dentro desse aqui, está contido no intervalo fechado, no conjunto intervalo fechado 3 e 4, o certo é a letra C. Está vendo? O conjunto 3 e 4 contém o intervalo 3 e 4. Está errado. Porque o intervalo 3 e 4, você tem que considerar todos os elementos que estão entre 3 e 4. Pode ser 3, 3,1, 3,2, 3,3, porque é os reais. Pode ser as frações, entendeu? Então, esse elemento eu não contei, esse nunca, esse é bem maior do que esse. E o conjunto 3 e 4, olha aqui, ele tem os elementos 3 e aberto em 4. Olha, aqui é aberto em 3 e aberto em 4, então isso não é igual nunca. Então, a resposta é a letra C, galera, tá bom? Vamos outra? Vamos ver agora, 6 milagres, São Paulo. Olha que beleza, muita questão de concurso. Eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, repetindo, de vocês estarem aqui comigo, meus amigos. Eu realmente estou muito feliz, tá bom? Obrigado por você estar comigo. Obrigado por você se inscrever no canal, dar uma likezinha positiva e se puder e quiser passar para os amigos o canal Matemática Professor Lacerda, botar no seu Facebook, compartilhar a informação do canal. Tá bom, galera? Vamos outra? Vamos na Folha 17, 6 Grã-Rio, São Paulo. E depois nós vamos ver também, de novo, Marcos São Paulo. Tá legal? Vamos nessa? Meus amigos, Folha 17, 6 Grã-Rio, São Paulo. 6 Grã-Rio, Rio de Janeiro. O que é 6 Grã-Rio, São Paulo? Rio de Janeiro, pessoal que fez aqui o papel novo, é 6 Grã-Rio, Rio de Janeiro. Todo mundo conhece 6 Grã-Rio, o nome já está dizendo 6 Grã-Rio com Edisbota, São Paulo. Não é brincadeira essa galera, olha só, meus amigos. Olha só. Seja M, N, P conjuntos. Se M união com N é igual a 1, 2, 3, 4, 5, e M união com P é igual a 1, 2, 3, 4, então, M união com N união com P é, claro, letra E é todos os elementos. Não é verdade? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, ó, o 5, 4, 3, todos eles vão entrar na união dos três conjuntos, claro. Se M união com N é 1, 2, 3, 5, tem que ter M união com P é 1, 3, 4, só tem que incluir o 4 na resposta final. É 1, 2, 3, 4, 5, resposta letra E, tá bom? Letra E. Vamos agora ver MAC São Paulo, de novo, MAC São Paulo. Pelo amor de Deus, Universidade Peribiteriana, Instituto Superior, Privada, Filantrópica e Confissional do Brasil. Fica lá em São Paulo. Olha, galera, essa MAC, olha, temos que ficar de olho nela, hein? Quem é paulista e vai fazer concurso e cai conjunto, eu tô dando duas questões importantíssimas, como sempre, o professor Paulo Sérgio, amigo de vocês, faz por vocês. Aqui é tudo de graça, não paga nada, as informações são valiosas. Olha só, dados os conjuntos ABC não vazios, sabemos que A está contido em B, então sempre temos A interseção com C é igual a vazio. Não, não pode. Se A está contido em B e eles são não vazios, não pode ser, essa aqui não é. B, A interseção com B é igual a vazio. Não, você não tem certeza disso, né? B interseção com C é igual a vazio, também, você não tem certeza disso. E A interseção B está contido em C, também, você não tem certeza disso. Agora, A interseção C está contido em B. Esta é a resposta, pessoal. Tá ok? Vamos na Folha 18, vamos ver por que Rio Grande do Sul, tá ok? Vamos nessa. Meus amigos, Folha 18, ó, Folha 18, essa questão, galera, caiu na PUC do Rio Grande do Sul. E é interessantíssimo, porque eles fazem um esquema de raciocínio lógico. Eu tenho um vídeo de mais de uma hora, acho que duas horas, 16 minutos, não me lembro, só de questões de raciocínio lógico. Eu, como falei lá na minha videoaula, raciocínio lógico é tudo, é tudo. Toda matemática que envolve problemas de raciocínio é raciocínio lógico. Bom, nós estamos focados em conjunto. Quem quiser assistir o vídeo de raciocínio lógico, é só entrar no meu canal, vocês têm lá, raciocínio lógico. Inclusive, raciocínio lógico 1, eu vou fazer raciocínio lógico 2, porque eu quero incluir tabela verdade. Bom, vamos no nosso assunto dessa aula aqui, PUC Rio Grande do Sul. Dados A igual a ABC, B igual a CD e C igual a ABD. O conjunto X, tal que A união com C é igual a B. Está vendo? União com X. Então, A união com C é igual a B, união com X. E B, interseção X, é igual a vazio. Ora, então nós temos, ó, temos o quê? Que A união com C é igual a A, B, C e D. Está vendo? Nós sabemos, sabemos que, sabemos que, sabemos que, B união com X é igual a C, D, A, A, B, B. Olha, logo, a interseção de B com X é igual a vazio. É igual a vazio. Se ele é igual a vazio, logo, X é igual a A e B. Porque o conjunto B união com X é C, D, A, B. Como B, interseção com X, é vazio, então o A e o B do B, do B, olha, do B, não é, porque o B é C, D. O que sobra? A, B. Quando eu faço a interseção de B com X, não entra o C, D, que o C, D, ele tem. Mas não é, ele é vazio. Então, o que sobra é A, B. X é igual a A, B. Então, resposta, letra D, resposta, letra D, pessoal. Letra D, tá ok? Letra D, PUC, Rio Grande do Sul, tá bom? Vamos outra. Vamos ver agora a USF de São Paulo. Fala aqui, galera. É questão 19, USF de São Paulo. Nós vamos analisar o que é a sigla USF. O que nós encontramos foi unidade de saúde da família. Eu não sei se foi uma questão do governo federal que foi usado lá para a UFA de São Paulo ou se é uma unidade de saúde de São Paulo que a prefeitura ou o estado de São Paulo, o governo do estado, colocou para aprovar alguma categoria médica. Médico, enfermeiro ou técnico de enfermagem. Existe isso. Então, essa questão diz o seguinte. Olha só. Sobre os números X e Y, isso é uma interpretação, tá, pessoal? É rapidinho essa questão. Questão representa a reta abaixo, pode-se afirmar. A primeira logo, você vê que é. Por quê? X ao quadrado é maior que Y, isso é um número negativo, porque ele está entre menos 2 e menos 1, aqui é o zero. Então, ele é um número negativo. Tá certo? É um número negativo. Olha, se o X é positivo, mas aqui está menos X, só que elevado ao quadrado, ele fica positivo. Então, menos X elevado ao quadrado é maior que Y. Está vendo? Ok? Está legal? Porque, olha só, tudo isso aqui é errado. Olha, a letra B, X2, é maior do que 1. Não sei, eu não sei o valor de X. Menos X é maior que menos Y. Não, porque menos X pode ser um número que seja igual a Y, porque aqui é menos Y. Como ele está do lado negativo, ele vai ficar positivo. Então, menos X não pode ser maior que menos Y. 1 sobre Y é menor do que menos 1. Também não posso falar isso, porque o 1 é um número comum e o Y está embaixo em negativo. Então, eu não posso dizer que ele é menor que menos 1. Isso é módulo. Módulo de X menos Y é menor do que 1. Não, porque módulo transforma isso aqui em um valor só e positivo. Então, o certo é a letra A. Está ok, galera? Vamos ver agora a UFES. Outra questão de conjunto. Ok? Vamos nessa. Pessoal, folha 20. Essa questão caiu na UES. O que é isso? Diversidade Federal do Espírito Santo. Olha só. Ela é uma instituição autárquica federal de ensino superior. Quer dizer, mantida pela União. E ela tem sede em Vitória Espírito Santo e lançou essa questão na prova dela. Deve ter sido de vestibular para lá. Né? Universidade Federal mantida pela União. Pessoa para entrar tem que fazer. Hoje tem o Enem que você também pode se candidatar a fazer instituições de ensino privado. Mas essa é Federal que fica sediada em Vitória Espírito Santo. Olha aqui, pessoal. seja N igual a 0, 1, 2, 3, tal, pau, pau, toda a vida. Conjunto dos números naturais. Ele é infinito. Então, quer dizer que ele não tem fim. Vai de 0 a infinito. 0, 1, 2, 3, tal. Se Q representa o conjunto dos quadrados. Quadrados, ó. Quadrados. Quadrados. quadrados, por exemplo. Quadrados de 0 é 0. Quadrados de 1 é 1. Quadrados de 2 é 4. Quadrados de 3 é 9. O conjunto dos quadrados dos números naturais. São esses aqui. E se o conjunto dos cubos então que união C é igual a N. Não, não é. Não é. Não é. Tanto é que tem um 1, tem um 2, 2 não é quadrado de ninguém. Não é. Q interseção C é igual a 0 e 1. Está errado. Q interseção C é igual a 0 e 1. O que é isso? Existem milhões de números no Q. Quer dizer, o conjunto dos cubos dos números naturais com o conjunto dos quadrados dos números naturais. Não pode. agora que união C é igual a 0 e 1. Impossível. São milhões de elementos. Tanto de de Q que é o conjunto dos quadrados do número como de C que é o quadrado dos cubos. Então, esse aqui também não é. D que união C é igual a interseção C é igual a vazio. Não. Existe número que o quadrado dele vai ser igual ao cubo de outro número. Então, não é. Agora, que união C quer dizer, o conjunto dos quadrados dos números naturais. União com os quadrados dos cubos está contido em N. É esta aqui. Porque os naturais englobam tudo. E dentro do conjunto dos naturais tem os números que são quadrados de outros números e cubos de outro número. Está ok? Então, a resposta, pessoal, é letra. E Letra E Está ok? Folha 20 Mais uma questão de concurso. Muito bom. E vamos ver outra de concurso que é a PUC do Rio Grande do Sul. Show! Show de questões de concurso, meus amigos. Valeu? Vamos nessa? Meus amigos, vamos ver agora os conjuntos do mérito de uma questão de concurso e tal. Está certo? E eu tinha botado na folha 21 um problema que eu tinha dado lá atrás. Então, eu preferi cortar porque eu já expliquei. Aqui eu estou gravando ao vivo. Eu edito, eu gravo, eu edito, eu faço a aula, eu faço tudo. Está galera? Então, a galera que preparou meus banners preparou errado, botou a mesma questão. e eu verifiquei. Vamos seguir em frente com conjuntos numéricos. Olha aqui, pessoal, conjuntos numéricos, conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, ele é infinito, ele começa em zero, um, dois, três, quatro, cinco, e assim, infinitamente. Conjunto dos números inteiros, o conjunto dos naturais é o zero mais os positivos. O conjunto dos números inteiros é o zero mais os negativos mais os positivos. Quem são os conjuntos derivados dos primeiros? Esse e esse. O naturais asterístico, ele restringe o zero. Você tira o zero do conjunto. Então ele fica conjunto dos naturais restritos ou conjunto dos números naturais positivos. Está certo? Inteiros positivos. Aqui é o z, que é o menos, os negativos, mais os positivos. Quando eu tenho o asterístico, eu tiro o zero também. Toda vez que eu tenho o asterístico em cima do símbolo do conjunto, significa que você expuliu o zero. Está bom? Conjunto dos números inteiros positivos. Você restringe o zero e vai considerar os inteiros negativos e os positivos. Mais o zero. Quando você bota o asterístico, sai o zero. Quando você bota o mais, só vai entrar os positivos. Aqui tem três pontinhos e ele é infinito. Então ele fica igual ao conjunto dos naturais. igualzinho ao conjunto dos naturais. Está vendo? z asterístico mais é um conjunto igual ao conjunto dos números naturais. Z menos. Z menos é todos os conjuntos dos números inteiros não positivos. Por que não positivo? Se eu falar positivo, o zero não é positivo nem negativo. Então eu tenho que falar negando. Z menos é o conjunto dos números inteiros não positivos. quer dizer, são os negativos mais o zero. Está ok, galera? Fechou? Vamos outra. Vamos outra. Vamos outra. Meus amigos, viva o conjunto dos naturais, que é o zero mais os positivos. Viva o conjunto dos números inteiros, que é os negativos, o zero e os positivos. Todos os dois são infinitos. não tem o limite de numeração. E vamos ver o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais tem uma característica importante. Importante. É o seguinte, o conjunto dos números racionais em todo o número que pode ser colocado sob forma de fração. Então o racionais é representado pela letra Q. E o conjunto dos racionais é o X tal que X é igual a P sobre Q. P sobre Q sob forma de fração. Está vendo? P e Q pertencente a Z. E Q é diferente de zero. O que não pode ser zero. Está bom? Exemplos. Decimal exato. Zero vírgula cinco é o número dos conjuntos. Participa dos elementos, do conjunto dos números racionais? Participa. Por quê? Zero vírgula cinco é igual a cinco décimo. cinco sobre dez. Ele pode ser colocado sob forma de fração, então ele é um número racional. Evidente que aqui eu simplifiquei. Cinco dez dividido por cinco. Em cima e embaixo, para não se alterar, deu um meio. Um meio. Está vendo? Um meio. e zero vírgula um. Zero vírgula um é igual a um décimo. Um sobre dez. Um sobre dez é uma fração. E zero vírgula doze. Zero vírgula doze. Letra C aqui, pessoal. C. Zero vírgula doze. Doze. Potinho, potinho, potinho. Aqui, dízima periódica. Zero vírgula cinco, 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 cinco. Dízima periódica simples. Coloca no numerador o período, que é cinco. E o denominador, tantos noves, quantos foram os algarismos do período. É só um cinco que se repete. Então é só um nove. Cinco, nove. Se você pegar cinco, dividir por nove, você vai achar zero vírgula cinco, 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 indefinidamente. Por isso que é chamado e diz uma periódica. Mas como ela pode ser colocada sob forma de fração, ela também participa do conjunto dos números racionais. Está vendo? Zero vírgula doze. Doze é igual a doze sobre noventa e nove. Por quê? Você escreve no numerador o período, doze, e no denominador, tantos noves, quantos foram os algarismos do período. Quantos nove tem que ter? Um, dois. Um, dois. Doze é um número que tem dois algarismos, então, dois, nove embaixo. A fração é doze e noventa e nove. Doze e noventa e nove. Está vendo? Mas na matemática, você tem que simplificar por três em cima e por três embaixo. Vai dar quatro sobre trinta e três. Quatro e trinta e três não é uma fração, evidentemente, também é do conjunto dos números racionais. Está ok, galera? Vamos ao outro. Vamos ver a representação grata. Vamos fazer um diagrama agora de todos esses conjuntos que nós vimos. Diagrama de venho. Aí, pessoal, olha só. O diagrama é importante se você tem uma ideia geral. Os naturais, que é o conjunto naturais, que é o zero mais os positivos. Ele está contido em Z, porque Z é o zero mais os positivos mais o negativo. Então, como todos os elementos de N está contido em Z, então, o Z cobre o N. O N fica dentro do conjunto Z. O Q é o conjunto dos números racionais, que são todos aqueles que podem ser colocados em forma de fração. ele engloba tanto os negativos como os positivos, como os fracionais e aqueles que podem ser colocados em forma de fração. Então, o N e o Z, o Q, que é essa linha O aqui, contém N e Z. Os irracionais, que são números que não podem ser colocados em forma de fração, entendeu? nem pode ser qualquer número menos o N, o Z e o Q. Tipo, Pi. Pi é uma medida de radiano. Raiz de 3 também é um número irracional. E os reais? Quem são os reais? Por isso que ele fica separado aqui, porque ele não contém esses conjuntos, não. Esses conjuntos não estão contidos nele, ele é um conjunto separado. E os reais englobam a todo mundo. O Q, que engloba o N e o Z e o I também. Os racionais são todos eles. Os racionais só não envolvem os complexos. Complexos são números, um conjunto diferenciado, chamado de I. Raiz de número negativo não está dentro dos reais. você só pode fazer através do complexo. Existem cálculos que você faz nos números complexos. Conjunto dos complexos não está dentro dos reais. Para o real, engloba os irracionais, erros racionais, os inteiros e os naturais. Está ok, pessoal? Depois nós vamos ver uma aula de números complexos. Muito importante. Está ok? Aqui, pessoal. Olha só, olha só, pessoal. Folha 24. Eu estou mudando a numeração aqui porque eu tirei uma questão que eu expliquei nesses dias anteriormente. E o pessoal que faz meu banner repetiu a questão. Então, eu preferi tirar ela. Não vou repetir ela de novo. Mas não tem problema. Vamos prosseguir. A nossa aula está cheia de coisas boas. Não precisamos repetir nada. Olha só, um exercício de aplicação. Um exercício de aplicação. Aplicação. Exercício de aplicação. Para a gente treinar a nossa memória. Eu sempre dou um respaldo, um refresco durante as minhas aulas. para sedimentar o nosso conhecimento. Está bom, galera? Está certo? Muito feliz, novamente, por vocês estarem aqui comigo hoje ou sempre. Espero que vocês assistam meu vídeo e aproveitem muito o conteúdo desse canal. Está bom? Eu fico muito feliz por mim e por vocês estarem comigo também. Olha só, coleta que falso ou verdadeiro nas afirmações abaixo. Um meio pertence a Z. Não. Um meio não pertence a Z. O meio é fracionário. E o Z é conjunto dos números inteiros, negativos e positivos, mais o Z. um meio não pertence a Z. Isso aqui é falso. Letra B. Menos 2 pertence a N. também não, porque menos 2 é inteiro, mas não é natural. Ele é inteiro, mas não é natural. Porque os naturais, os naturais, é o zero mais os positivos. Então, isso aqui é falso também. 0666 pertence a quê? Claro, está certo. 0666 é uma dízima periódica. Escreve-se em cima o período e embaixo, tantos 9 quantos foram o algarismo do período, isso é uma, representa uma fração. E os racionais são todos os números que podem ser colocados sob forma de fração. isso aqui é verdade. Verdade. O Z está contido em que? Verdade. Eu acabei de mostrar o gráfico. O Q, ele igual a o N e o Z também. Então, todos os conjuntos menores que Q estão contidos em que? Então, Z está contido em que? Verdade. Verdade, pessoal. Verdade. Raiz de 3 pertence a R. Ora, raiz de 3 é um número irracional. Por quê? Ele não pode ser colocado sob forma de fração e também não é um número inteiro, nem positivo, nem negativo. Mas, o real engloba. é um conjunto diverso que engloba os irracionais. Eu mostrei o gráfico agora na página anterior e isso aqui é verdade. Ok? Verdadeira informação. Tá bom? Vamos outra, pessoal. Vamos ver uma outra questão de concurso. Eu ganho respaldo aqui nessa, mas vamos ver uma questão da polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Valeu? Pessoal, essa questão caiu na polícia militar do estado do Rio de Janeiro. Ela é uma questão fora de conjuntos. Mas, importante, para o nosso conhecimento, resolvi pedir a galera para fazer um banhezinho sobre ela. Porque ela é uma questão típica de raciocínio lógico. Isso cai em raciocínio lógico, isso cai em questão de divisibilidade, questão na matéria de divisibilidade e também de cálculos de divisão consciente, dividendo, divisor, entendeu? Então, vamos ver o seguinte, olha só o que ele fala. Isso aqui é um adicional, tá, pessoal? Dividindo-se um número por 19, eu peguei o número, ó, dividindo-se por 19, ó, do jeito que ele fala, eu escrevo, um número dividido por 19, obtém-se no consciente 12, aqui é o consciente, tá vendo? E o resto, 11, o resto aqui foi 11, tá vendo? o resto da divisão desse número por 15 é, olha, primeiro eu tenho que achar o número, como é que eu faço? Eu faço voltando, ó, eu pego 12, multiplico por 19 e somo com o resto que é 11, eu vou descobrir o número, 12 vezes 19 é 228, mais o 11 que é o resto, vai me dar 239, então, 239 é um número que foi dividido por 19, deu o consciente 12 e o resto 11, ele quer saber o resto da divisão desse número por 15, então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 239 e vou dividir por 15, tá vendo? vai dar 1, 1 vezes 5, 5, para 13, 8, vai 1, 1 vezes 1 e 1, 2 para 2, nada, baixo 9, tá vendo? Vai dar 5, 5 vezes 5, 25, para 29, 4, vão 2, 5 vezes 1, 5 e 2, 7, para 8, 1, qual é o resto da divisão desse número por 15? 14, 14, pessoal, ó, 14, letra, letra, d, letra d, 14, tá ok? Bonito esse problema por isso, é que eu coloquei, tá ok? Vamos outra? Vamos ver uma prova realizada na faculdade do Rio Grande do Sul, vamos nessa! Olha aqui, pessoal, alternando, agora vem uma questão de concurso referente a conjuntos. A última questão eu vou dar uma questão da casa da moeda que tem nada a ver com o conjunto, mas também cai para efeito de raciocínio lógico, tá certo? E para efeito de problemas com fração. É a última questão, não tem a ver com o conjunto, mas é aprendizado, é matemática, é importante, é casa da moeda. Esse aqui não, é conjunto, vamos nela. Olha só, prova realizada na faculdade no Rio Grande do Sul. Não vimos qual foi a faculdade, não captamos o nome da faculdade, mas isso não tem muita diferença, o importante é a questão, questão simples, caiu lá, entendeu? E muita gente errou, muita gente errou, porque fala sobre intervalo em reta dos reais. A reta mostrando intervalo para quem não conhece é um precipício. Olha só, pessoal, ele deu, considera o intervalo na reta numérica abaixo, aí ele deu uma reta representando os reais, representando os reais, podia representar os inteiros também, menos os naturais, porque o natural não tem número negativo, e aqui é menos um. Ele diz o seguinte, menos um, fechado em menos um e aberto em três. Então, você vê, o ponto, o ponto, menos um, está fechado. Fechado. Isso é importante. Está fechado. E o ponto, o ponto, três, está aberto. aberto. Então, logo, 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 nós temos a seguinte situação, fechado em um e aberto em três. Bota um parêntese ou pode ser da seguinte forma, fechado em um, está vendo? Aliás, menos um, não é, pessoal? É menos um aqui, é menos um. Oh, meu Deus. Não tem problema. Está tudo certo. Fechado em menos um e aberto em três. Pode ser assim também. Está vendo? Então, qual é a resposta? Letra D. Letra D, pessoal. fechado em menos um e aberto em três. Eles podiam botar assim também. Desta forma aqui. Mas eles colocaram desta forma. Com colchetes. Fechado, para dentro é fechado e aberto é para fora. Está bom? Então, a resposta é a letra D. Está bom? Valeu, galera? Vamos ao outro. Vamos ver a casa da moeda, como eu prometi. que é o último exercício desta aula não tem a ver com o conjunto, mas vocês vão ver que eu achei importante pedir a galera que faz os meus manezinhos para colocar essa questão. Está bom? Vamos nessa. Meus amigos, a última questão desta nossa aula. Muito triste, porque eu vou parar por aqui. Eu queria ter colocado bem mais coisas. mas essa questão, olha só, o que aconteceu? Eu ia fechar a aula na questão que eu acabei de mostrar para vocês da faculdade no Rio Grande do Sul, onde tem fechado no ponto 1 e aberto no ponto 3. Menos 1 e 3. Seis bem com 1, é menos 1 e 3. Mas eu preferi adicionar a folha 27, está certo? Para colocar essa questão, olha só, casa da moeda, muito importante, pessoal, é uma questão de raciocínio lógico também. Entendeu? Toda questão que envolve raciocínio é raciocínio ou lógico ou raciocínio matemático, se você quiser. Um motorista percorreu dois quintos da distância entre duas cidades. Então, olha só, pessoal, vamos colocar aqui um gráfico, para ajudar a nossa cabeça, o nosso raciocínio. Eu tenho aqui duas cidades. Cidade A, cidade B. Está vendo? E ele diz o seguinte, que o motorista percorreu dois quintos. Ele percorreu, vamos marcar aqui o ponto que ele parou, percorreu dois quintos. Então, esse pedaço aqui, ele percorreu dois quintos. Dois quintos. E ele parou para abastecer. Então, ele parou para abastecer. muito bem. Sabemos que um quarto da distância que falta para percorrer o percurso corresponde a 105 quilômetros. A distância que separa as duas cidades em quilômetros é... Olha bem. Presta atenção. Vamos escrever aqui o seguinte. Como? Como? A distância de um quarto, né? De um quarto. É 105 quilômetros. Olha só. Essa é de... Como a distância é um quarto é 105 quilômetros, eu tenho que um quarto de X um quarto de X é igual um quarto de X é igual a quanto? 105 quilômetros. Então, eu vou ter que X é igual a 105 vezes 4 que é igual a 420. 420. Como falta 3 quintos para alcançar? Porque ele percorreu 2 quintos. 2 quintos significa significa dizer que o trajeto todo é 5 quintos. 5 quintos. É 5 quintos. Menos os 2 quintos que ele já percorreu. Quanto falta? 3 quintos. só que 3 quintos 3 quintos de X vezes X é igual a 420. vezes 5. Está vendo? Logo, eu vou ter o quê? 3X é igual a 420 vezes 5. vai ser X igual a 420 vezes 5 dividido por 3. Quanto é 420 multiplicado por 5? Ó. 5 vezes nada, nada. 5 vezes 2 derrubado zero vai 1. 5 vezes 4 21. 21. 2.100. E tal fica 2.100 dividido por 3. Olha lá. A distância que separa as duas cidades em quilômetro é X igual a 700 quilômetros. Está aqui. 700 quilômetros letra letra E. Letra E. Pessoal, 700 quilômetros. Fica na paz, fica com Deus. Obrigado por ter assistido a essa aula, muito importante. Vimos, inclusive, questões introduzidas no nosso assunto, intercaladas, que são questões primordiais de concurso, que eu posso até dar em outra aula, mas eu preferi encaixar nessa aqui. Galera, deixa eu falar uma coisa com vocês. Antes de terminar, não vai embora, fica aí. Tem um canal do YouTube, aqui, no nosso canal aqui, chamado Nerd 3, 4. É sobre Pokémon Gol. E ele é narrado nesse canal, fala tudo sobre Pokémon. Tudo. Quem narra ele é o Brunão. O Brunão é um dos maiores especialistas na arte e conhecimento desse jogo Pokémon Gol. E ele lá no canal dele mostra muita coisa sobre as batalhas, tal, as pessoas podem entrar no WhatsApp e mandar pro WhatsApp dele e ele coloca no vídeo dele lá as batalhas que você ganhou, perdeu, muito bom. Eu não entendo Pokémon, mas eu assisto o canal dele, assino o canal dele. Se você quiser esfriar a cabeça um pouquinho, tal, entra lá no YouTube, bota lá Nerd 3, 4, se inscreve e participa da campanha de seguidores do canal dele. Muito bom, muito bom. Esse cara é bom, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Feliz 2022, pra vocês, obrigado por estarem aqui, compartilha o canal Matemática do Lacerda com os amigos, muito feliz, tchau, fui!